bom dia gente boa aqui a doutora Liz com as contas da cultura brasileira é eu tô aqui se vocês estão curiosas eu tô aqui dentro da minha sauna ai que chique gente mas não é tão chique não bem barato na Amazon mas hoje eu vou comentar sobre as músicas mais divertidas agora é óbvio que as músicas como bossa nova tal são obras de arte alta na na verdade eu vim para o Brasil porque eu me apaixonei com a bossa nova e falei uau que língua mais linda eu quero dominar aquela uma vez no Brasil fui viajando muito cheguei um belo dia em Porto Seguro Bahia e eu tava lá uma semana e preciso minha mão para falar olha que brasileira então as turistas vão fazendo o mesmo roteiro tipo você vai ver todo mundo numa no lugar do dia depois um outro lugar de noite beleza então a gente foi para um lugar chamado Lachemua que eu fiquei encantada porque teve todas as cidades teve avô avó criança mãe pai isso não acontece nos Estados Unidos que todas as cidades vão para festa junto aí eu falei uau que lindo meu aliás mas todo mundo tava dançando junto sem vergonha assim teve seis pessoas no palco três meninas três meninos todo mundo saradíssimo tal era quente para caramba mas eles botaram uma spray na gente para refrescar eu falei eu posso ficar aqui a vida inteira adorei o vai virar muito alegre aí beleza outra noite a gente gente voltou a chamaram gente da plateia para ir no palco dançar aí me chamaram né aí eu cheguei lá e eu tive que falar meu nome que eu sou do Texas tal aí eu falei meu tô ferrada porque todo mundo sabe que eu eu sou gringa tem as expectativas tão baixa todos eles estão esperando que eu vou chegar lá tudo fria assim tudo roubou sem saber mexer mas né porque aí a professora de dança e teatro e hoje eu sou fisioterapeuta e professora de yoga então não tem nada a ver aí eu falei minha única saideira disso é pra deixar toda vergonha do lado mesmo que não sei a coreografia vou soltar franga vou com tudo assim sem medo de ser feliz aí rolou a música aí eu lá beijo na boca coisa do passado amor agora é é namorar pelado que saber que eu ganhei e ganhei a concorrência e virei milionária não isso não é verdade só ganhei uma entrada discoteca depois mas eu tive um certo orgulho na que eu ganhei também ganhei que fui muito inusitada um certo fama assim porque todo mundo tava no mesmo roteiro aí todas as turistas me reconheceram durante a semana aí eu tava andando na rua e aí gente chegou a você aquela gringa que ganhou e aí eu não achei tal e aí eu senti orgulho mesmo eu falei meu eu sou foda e só tenho menos de um ano aqui no brasil vou ganhando os concursos achei então vai vai tomar no cu todo mundo que fala que a gringa fria não não sabe mexer o corpo aquele estereótipo ridículo na verdade aí eu voltei para são paulo totalmente encantada e falei meu essa cultura banhana tão charmosa música tão charmosa divertida aí meus amigos cultos de paulo assim aí ficaram apavorados liso você não pode gostar daquela música sei que aí beleza eu eu vejo que não pode comparar por exemplo com bossa nova ou seja samba mas tudo mundo tem seu limite meu limite tá no funk tá no funk funk brasileiro eu sei que bom não tudo funk mas aquela funk que é muito repetitiva sabe esse é um dos motivos porque eu não gosto eu acho muito e não é só simples é mais que simples é tipo uma programação aí que o cara vai insistindo 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 muita repetição aí eu não tenho paciência não mas segundo é a voz é horrível pois é muito feia não é canta não é não tá cantando não é só meio que lá latindo né meio que lá lá e não rola a terceira é que eu acho o artista muito exigente mesmo conteúdo é foda para mim eu digo isso é isso é atraente é só uma igual que pesada na tipo assim tem uma relação com esse cara cara a aloca e lava a louça e lava a roupa e lava a roupa e chupa meu pau e chupa meu pau e cuida dos vídeos e cuida dos filhos Obrigada, tô fora E eu ouço essa música E eu percebo um machismo Insuportável E falo, uau Por que será que a gente suporta isso? Não é mesmo Tem uma hipótese Que de repente tem gente por aí Que não quer Ser responsa pelas suas ações Então pode falar tipo Ai, não é que eu não quis descer na garrafa Ele me mandou Descer na garrafa É por isso É por isso que essa música é popular Agora, pra tirar a questão Do machismo da frente Que vocês sabem que é muito importante pra mim E eu pergunto hoje em dia Se tiver Uma voz feminina no funk Tem uma mulher Que vai Com essa mesma onda Né? E se tiver Como seria? Né? E desce E desce E desce E desce E chupa E chupa E chupa E chupa Mais suave Mais suave Mais suave Mais suave Se eu fosse combinar essa nova profissão Essa nova calling Com a ideia do primeiro vídeo, né? Da cultura co-cêntrico do Brasil para também mandar minha mensagem contra machismo. Ficarei assim, né? E desce, e desce, e desce, e desce, e chupa, e chupa, e chupa, e chupa, e abre seu cu, e abre seu cu, que eu vou botar meu dildo dentro, que eu vou botar meu dildo dentro. Você vai gozar, você vai gozar, você vai chorar no meu colo, no meu colo, como se fosse um bebezinho. A gente se ama agora. Meu, eu realmente acho que o mundo brasileiro seria outro, né? Se os homens pudessem entrar numa relação assim, com as mulheres, de repente seria mais fácil para eles ficarem menógamas, né? Fieis. De repente eles não teriam que esconder que estão saindo para ficar com travesti. Resposta óbvia. Simplesmente entrega sua bunda para sua mulher, que ela vai dominar aquilo que vocês vão criar mais confiança entre vocês. Então, galera, essa foi mais uma mensagem cultural da Doutora Liz. Se vocês pudessem me explicar por que essa música tomou fama, tanto fama no Brasil, explica nos comentários. E quando vocês estão lá embaixo, por favor, dá um like, se inscreve e comenta, para a gente se conhecer melhor. Adoraria fazer mais contas para vocês, saber que vocês estão gostando. Juro que tenho mais 100 comentários para vocês. Ok. Beijo na boca, coisa do passado. A moda agora é ficar em casa suando. Coronavirus! 2020! Beijo. E aí tchau!